Os mistérios dos Olmecas africanos Os toltecas, liderados por Topiltsin Quetzalcoatl, deixaram Tolan em 987 d.C., buscando um novo lar longe das abominações religiosas. Escolheram o Yucatán, mesmo que isso significasse uma jornada árdua de mais de 1.600 km, enfrentando tribos hostis. Chegaram a Xichén Itzá, uma cidade abandonada pelos maias. Mas por que escolheram esse destino? As ruínas de Xichén Itzá guardam a resposta. Comparada a Pompeia, na Itália, Xichén Itzá, no México, emergiu das densas vegetações tropicais. Os visitantes são recompensados com uma visão do antigo Império Maia e da capital tolteca, pois os toltecas remodelaram Xichén Itzá, a imagem de sua cidade amada. Antes de ser ocupada pelos toltecas, Xichén Itzá já era uma cidade importante desde o primeiro milênio antes de Cristo, como relatam as crônicas de Xilambalã. Seu nome, a Boca do Poço, vem do cenote sagrado que atraía peregrinos. A maioria das ruínas maias está ao sul da cidade, com edifícios como o Lugar da Escrita Oculta e o Refúgio. Os Itzás foram os últimos a ocupar Xichén Itzá antes dos toltecas e deram à cidade seu nome atual. Construíram seus próprios monumentos, como a Grande Pirâmide Central e o Observatório, que foram adaptados pelos toltecas ao recriar Tolã em Xichén Itzá. Uma entrada acidentalmente descoberta, mantida oculta por séculos, permite ao visitante moderno adentrar o espaço entre a Pirâmide dos Itzás e a Pirâmide Tolteca que a envolve. Subindo pela antiga escadaria até o Santuário Itzá, os toltecas instalaram uma imagem de Shakmul e de um jaguar. Do exterior, apenas a estrutura tolteca é visível. Uma pirâmide com nove degraus e cinquenta e seis metros de altura, dedicada ao deus da serpente emplumada, Quetzalcoatl Cucucan. O Templo dos Guerreiros, chamado assim por sua semelhança com a Pirâmide dos Atlantes de Tolã, está localizado em frente à Pirâmide Templo, do outro lado da praça. Nele, uma imensa arena retangular, a maior da América Central, com cento e sessenta e seis metros de comprimento, servia como quadra de jogo. Para vencer, os competidores precisavam lançar uma bola de borracha sólida nos círculos de pedra decorados com esculturas, enquanto os perdedores enfrentavam consequências graves, como a decapitação do líder da equipe derrotada. Os painéis de pedra, ao longo das paredes da quadra, retratam cenas do jogo, incluindo a imagem de um líder de equipe vencedora carregando a cabeça de um perdedor. Essas representações sugerem que o jogo não era apenas uma atividade de entretenimento, mas sim carregado de significados mais profundos. Em Shishen Itzá, assim como em Tolã, havia várias quadras, possivelmente para treinamento ou partidas menos importantes, mas a quadra principal se destacava pelo tamanho e esplendor, com três templos ricamente decorados com cenas de guerreiros, encontros mitológicos e divindades aladas e barbadas. O tratamento desigual e as regalias concedidas aos jogadores conferem à cerimônia do jogo uma significância política e religiosa, intertribal ou internacional. O número de jogadores, sete, e a decapitação do perdedor, assim como o uso de uma bola de borracha, remetem a uma história mitológica do Popol Vuh, envolvendo a batalha entre os deuses Sete Macau e seus filhos contra os deuses celestes, incluindo o Sol, a Lua e Vênus. A reencenação desses eventos divinos assemelha-se a peças religiosas do Oriente Médio, como as encenações da mutilação e ressurreição de Osíris no Egito e a recriação de batalhas entre deuses na Assíria e Babilônia. O mito centro-americano, ao ecoar os mitos do Oriente Médio, preserva elementos celestiais da história, como o simbolismo do número sete e sua relação com o planeta Terra. Isso é evidenciado nas representações maia-toltecas, ao longo das paredes da quadra, onde alguns jogadores carregam o símbolo do disco solar, enquanto outros carregam uma estrela de sete pontas. Esses símbolos celestiais, como a estrela de quatro pontas representando Vênus, são encontrados em várias partes de Shishan Itzá, sugerindo uma conexão profunda com o cosmos e o simbolismo astral na cultura maia-tolteca. A representação dos planetas como estrelas, tão comum na iconografia maia-tolteca, tem suas raízes na antiga Suméria. Inspirados pelos nefilins, os sumérios organizavam os planetas de forma inversa à nossa, partindo dos mais distantes para os mais próximos. Essa perspectiva colocava Plutão como o primeiro planeta, seguido por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra e Vênus. Os estudiosos acreditam que os maias-toltecas consideravam Vênus como o oitavo planeta devido ao seu ciclo sinódico de oito anos, alinhando-se com Vênus após cinco órbitas. No entanto, isso colocaria Vênus como o quinto planeta e a Terra como o oitavo. A iconografia maia-tolteca parece seguir os padrões do Oriente Médio, com símbolos de estrelas semelhantes aos encontrados na Mesopotâmia. Esses símbolos se tornam mais comuns à medida que nos deslocamos para o noroeste do Yucatán. Uma escultura notável encontrada em Tzequielna, agora exibida em Mérida, representa um homem segurando um objeto identificado como uma estrela de cinco pontas, mostrando influências claras da Mesopotâmia. Esculturas de divindades encontradas em Oxquintoc sugerem uma ligação com as representações celestiais. Uma delas, possivelmente a contraparte feminina da escultura de Tzequielna, também exibe um traje com escamas, semelhante ao encontrado em estátuas em Jaina, uma ilha ao largo da costa noroeste do Yucatán. Essa ilha, considerada uma necrópole sagrada, é associada à lenda de Itzana, o deus dos Itzás, cujo nome significa aquele cujo lar é a água, reforçando os vínculos entre a iconografia maia-tolteca e as tradições ancestrais do Oriente Médio. Textos antigos, lendas e crenças religiosas convergem para apontar um local na costa do Yucatán como o ponto de desembarque de uma divindade que teria iniciado a colonização e civilização na região. Essa poderosa combinação de memórias pode ter sido o motivo que levou os toltecas para esse local específico, especialmente Xichén Itzá, em busca de renascimento e purificação para suas crenças originais. Era, na verdade, um retorno à localidade de origem, onde o Deus que volta aportaria em seu regresso do outro lado do mar. O cenote sagrado em Xichén Itzá, o principal local de adoração de divindades como Itzamna e Quetzalcoatl, era um enorme poço que emprestou seu nome à cidade. Localizado ao norte da pirâmide principal, o cenote tinha uma profundidade de 20 metros da boca até a superfície da água e mais 30 metros até o fundo. Foi utilizado para rituais em honra ao Deus da água e das chuvas, incluindo sacrifícios humanos de donzelas virgens, cujos corpos eram atirados ao fundo, enquanto oferendas preciosas eram lançadas na água, especialmente ouro. Em 1885, Edward R. Thompson, cônsul dos Estados Unidos no México e autor de A Atlântida não é um mito, comprou 260 quilômetros de selva que incluíam as ruínas de Xichén Itzá. Ele viveu nas ruínas e organizou pesquisas no cenote, onde mergulhadores encontraram uma vasta gama de objetos, incluindo mais de 3.400 feitos de jade, assim como ouro, prata e cobre, revelando um sofisticado comércio e metalurgia desconhecidos na região. A descoberta de discos de estanho, um metal ausente na América Central, acrescentou ainda mais mistério à história do cenote sagrado de Xichén Itzá. Entre os objetos metálicos encontrados em Xichén Itzá, havia uma variedade impressionante de sinos, taças, pias, anéis, tiaras, máscaras, ornamentos, cetros e outros artefatos cuja função permanece desconhecida. No entanto, os achados mais significativos foram os discos gravados, retratando cenas de confrontos entre pessoas com diferentes trajes e feições, possivelmente em combate, na presença de serpentes terrestres, celestiais ou deuses. O herói vitorioso em tais cenas é consistentemente representado com barba. Esses heróis barbados não são identificados como deuses, pois os deuses da serpente ou do céu são representados separadamente. Figuras semelhantes são encontradas nos relevos das paredes e colunas de Xichén Itzá, ao lado de outros heróis e guerreiros, como o tio Sam, reconhecido por sua longa barba afilada. A identidade desses povos barbados permanece um enigma. É certo que não são nativos, pois os povos nativos da região não possuem pelos faciais. Suas feições semíticas ou do leste do Mediterrâneo levaram alguns pesquisadores a sugerir que poderiam ser fenícios ou marinheiros judeus. Eles poderiam ter chegado ao litoral do Yucatã devido a desvios em rotas marítimas, possivelmente durante as expedições em busca de ouro lideradas pelo rei Salomão e o rei fenício, Irã, por volta de mil antes de Cristo, ou até mesmo durante as atividades de colonização fenícia mais tarde, incluindo a fundação de Cartago e viagens pela costa oeste da África. Muitos pesquisadores rejeitam a ideia de travessias marítimas deliberadas, sugerindo que as barbas representadas nos artefatos eram falsas, coladas artificialmente aos nativos, ou pertenciam a náufragos que chegaram à região por acidente. A questão que surge diante desse argumento é, se os nativos estavam imitando outras pessoas, quem seriam essas pessoas? A possibilidade de náufragos parece plausível, considerando as tradições nativas de exploração seguida por colonização, conforme descrito em lendas como a de Votan. Provas arqueológicas corroboram a ideia de náufragos chegando à costa. No entanto, os homens barbados representados em várias atividades e contextos, da costa do Golfo do México ao interior e até mesmo na costa do Pacífico, não parecem ser figuras estilizadas ou mitificadas, mas sim retratos de indivíduos reais. Alguns exemplos notáveis dessas representações foram encontrados em Veracruz, com características semelhantes às de dignitários semitas ocidentais, que foram feitos prisioneiros pelos faraós egípcios durante campanhas na Ásia. A questão de quando e por que esses navegadores do Mediterrâneo chegaram à América Central permanece um enigma fascinante. As pistas arqueológicas sugerem uma ligação ainda mais intrigante com os Olmecas e sua origem negra, africana. Representações mostram homens barbados e Olmecas convivendo na mesma região, como evidenciado em Alvarado, Veracruz. Dos povos perdidos da América Central, os Olmecas são os mais antigos e intrigantes. Considerada a civilização mãe, surgiu ao longo da costa mexicana no início do segundo milênio antes de Cristo e floresceu por volta de 1.200 antes de Cristo. Espalhando-se principalmente para o sul, os Olmecas deixaram sua marca por todo o território centro-americano, um mistério que continua a intrigar estudiosos e arqueólogos. Durante o reinado dos Olmecas, surgiram as primeiras formas de escrita glífica, assim como o sistema de numeração com pontos e barras, marcos que indicam suas realizações pioneiras. Eles também foram os responsáveis pela primeira inscrição, usando a contagem longa, datada de 3.113 antes de Cristo, e pelos primeiros trabalhos esculturais monumentais, utilizando jade e representando armas e utensílios. Além disso, estabeleceram os primeiros centros cerimoniais e exploraram orientações astronômicas. Esses feitos levam alguns a comparar os Olmecas aos sumérios na Mesopotâmia, ambos surgindo repentinamente na história, sem indicadores de progresso gradual. Assim como os sumérios descrevem sua civilização como um presente dos deuses, os Olmecas expressavam seus mitos por meio de arte esculpida, como visto na esteira de Izapa, que retrata um deus alado decapitando outro, semelhante a representações sumérias. Os Olmecas, apelidados de povo da borracha devido à abundância de seringueiras em sua região, têm uma origem desconhecida, sendo um enigma em si mesmos. Estrangeiros em uma terra estranha, vindos de além mar, criaram monumentos de pedra impressionantes, incluindo as singulares cabeças gigantes esculpidas com habilidade incrível. A descoberta dessas cabeças gigantes em Três Zapotes, Veracruz, deixou os observadores maravilhados com sua arte e com as características negroides representadas de forma impressionante. A existência dessas imponentes cabeças de pedra só foi confirmada em 1925, quando uma equipe de arqueólogos da Universidade de Tulane, liderada por Franz Blom, descobriu a parte superior de uma cabeça colossal, afundada no solo, em Laventa, próximo à costa do Golfo, no estado de Tabasco. A cabeça desenterrada media cerca de 2,4 metros de altura e 6,4 metros de circunferência, pesando aproximadamente 24 toneladas, e representava claramente um indivíduo de ascendência africana negróide usando um capacete. Ao longo do tempo, outras cabeças foram encontradas em Laventa, cada uma retratando um indivíduo diferente, porém, mantendo as mesmas características raciais. Na década de 45, cabeças gigantes foram descobertas em San Lorenzo, aproximadamente 100 quilômetros a sudoeste de Laventa, pela expedição arqueológica liderada por Matthew Sterling e Philip Drucker. Subsequentemente, equipes da Universidade de Yale, lideradas por Michael D. Cole, descobriram mais cabeças e realizaram testes de radiocarbono, obtendo uma datação de 1.200 a.C. Para a matéria orgânica encontrada nos locais, principalmente carvão. Entretanto, é possível que os sítios e monumentos sejam ainda mais antigos, como sugere o arqueólogo mexicano Ignacio Bernal, que data as esculturas por volta de 1500 a.C. Até o momento, foram encontradas 16 cabeças, com alturas variando entre 1,5 a 3 metros e peso de até 25 toneladas. As pedras de basalto utilizadas foram esculpidas e transportadas de uma localidade semelhante a mais de 100 quilômetros de distância, atravessando pântanos e selvas tropicais. A maneira como esses blocos colossais foram transportados, esculpidos e posicionados em seus locais finais, permanece um mistério. É evidente que os Olmecas consideravam importante homenagear seus líderes dessa forma. Ao observar essas cabeças, é notável que todos os indivíduos retratados possuem traços negroides semelhantes, embora apresentem personalidades distintas e diferentes capacetes. Representações em monólitos de pedra e outros monumentos mostram os Olmecas como indivíduos altos e musculosos, verdadeiros gigantes aos olhos dos nativos. Embora possamos estar lidando apenas com líderes individuais e não com uma população negróide completa, as representações Olmecas se estendem por vastas áreas da América Central, desde o Golfo até a costa do Pacífico, em uma variedade de formas e materiais, incluindo esculturas, relevos, estatuetas de pedra e figuras de Jade. Essa presença disseminada sugere uma influência duradoura e significativa dos Olmecas na região. Os sítios onde foram encontradas as cabeças colossais e outras representações dos Olmecas são igualmente intrigantes. A magnitude, o tamanho e as estruturas revelam o trabalho de povos organizados, não de meros náufragos. Laventa, uma ilha na costa pantanosa, foi aterrada e construída conforme um planejamento prévio. Os edifícios maiores, incluindo uma rara pirâmide cônica, as estruturas alongadas e circulares, quadras pavimentadas, altares, monólitos, entre outros, foram construídos com grande precisão geométrica ao longo de um eixo norte-sul por 5 quilômetros. Em uma região sem pedras, esses materiais foram amplamente utilizados, com cada pedra escolhida por suas características específicas, para construir monumentos, monólitos e estruturas, muitas vezes transportadas de grandes distâncias. A construção da pirâmide cônica exigiu o movimento e o empilhamento de 20 e 8 mil metros cúbicos de terra, além de um esforço físico considerável, demonstrando um alto nível de conhecimento arquitetônico e habilidade em trabalho com pedra, sem precedentes no continente americano. A arte, certamente, foi aprendida em outro lugar. Os achados extraordinários em Laventa incluem uma área cercada por colunas de basalto, o mesmo material das cabeças colossais, protegendo um sarcófago de pedra e uma câmara funerária retangular coberta e ladeada por blocos de basalto. Dentro da câmara, vários esqueletos foram encontrados em uma plataforma baixa. Essa descoberta, juntamente com o sarcófago, parece ter servido de modelo para a incomum tumba de Pakal, em Palenque. O uso persistente de grandes blocos de pedra para criar esculturas comemorativas e túmulos pode fornecer pistas sobre a origem dos Olmecas. Outra descoberta surpreendente em Laventa foi a presença de centenas de pequenas esculturas de Jade, um material que não é encontrado localmente. Entre essas peças, destacavam-se machados feitos dessa pedra semipreciosa. Curiosamente, todas foram enterradas em valas longas e profundas, preenchidas com camadas de argila de diferentes tipos e tonalidades, indicando o transporte de toneladas de solo de vários lugares distantes. O fundo dessas valas era pavimentado com milhares de ladrilhos de serpentina, outra pedra semipreciosa verde azulada. Essas valas presumivelmente serviam para guardar os preciosos objetos de Jade, embora a pavimentação de serpentina sugira uma construção anterior com outra finalidade, como o armazenamento de objetos preciosos, como os raros machados de Jade, para um momento em que não fossem mais necessários. É certo que as cidades Olmecas foram abandonadas por volta do início da Era Cristã, quando o povo buscou enterrar até mesmo algumas das enormes cabeças de pedra. Posteriormente, quem quer que tenha ocupado as cidades realizou sua vingança. Algumas cabeças foram arrancadas de suas bases e roladas para os pântanos, enquanto outras exibem marcas de vandalismo. Laventa apresenta ainda mais mistérios. Foram descobertos em uma das valas espelhos côncavos feitos de minério de ferro, magnetita e hematita, esculpidos e polidos com perfeição. Após testes e estudos, especialistas do Instituto Smithsonian, em Washington DC, concluíram que os espelhos poderiam ter sido usados para concentrar os raios solares para acender fogo ou para propósitos rituais. Uma maneira elegante de dizer que não sabem exatamente para que serviam os objetos. O enigma final é a própria localização. A orientação é perfeita em um eixo norte-sul, desviado 8 graus para o oeste do norte verdadeiro. Vários estudos mostraram que esse desvio foi intencional, possivelmente para permitir a observação dos astros, talvez do topo da pirâmide cônica, cujas bordas proeminentes poderiam servir como marcadores direcionais. Um estudo especial de M.C. Popenoy-Hatch concluiu que o padrão de observação em Laventa por volta de mil antes de Cristo indica um conhecimento transmitido desde um milênio antes. A localização de Laventa e sua arte em mil antes de Cristo, de acordo com o estudo, parecem refletir uma tradição baseada principalmente na passagem das estrelas pelos meridianos, nos solstícios e equinócios ocorridos por volta de dois mil antes de Cristo. Um início em dois mil antes de Cristo faria de Laventa o primeiro centro sagrado da América Central, antecedendo Teotihuacan, a menos que consideremos a época lendária em que os deuses estavam lá sozinhos. Isso pode não ter sido necessariamente a época da chegada dos Olmecas por mar, já que a contagem longa começa em 3113 antes de Cristo, mas indica claramente o quanto eles eram avançados em comparação com as civilizações maias e aztecas. Em Três Zapotes, cuja fase inicial é datada pelos arqueólogos entre mil e quinhentos a mil e duzentos antes de Cristo, há uma proliferação de construções de pedra espalhadas, incluindo terraços, escadarias e montes que podem ter sido pirâmides. Pelo menos oito locais foram descobertos em um raio de 25 quilômetros ao redor de Três Zapotes, sugerindo um grande centro cercado por vilas satélites. Além das cabeças colossais e outros monumentos esculpidos, vários monólitos foram desenterrados. Um deles ostenta a data, segundo a contagem longa, de 7.16.6.16.18, equivalente a 31 antes de Cristo, confirmando a presença Olmeca nessa época e local. Em São Lourenço, as ruínas Olmecas consistem em estruturas, montes e aterros, intercalados com lagos artificiais. A parte central foi construída sobre uma plataforma feita pelo homem com aproximadamente 2,6 quilômetros quadrados, elevada a 55 metros acima do terreno circundante. Isso implicaria em um deslocamento de terra que supera muitos projetos atuais. Os arqueólogos descobriram que os lagos eram interligados por um sistema de canos subterrâneos, cujo significado ainda não foi desvendado. A descrição das ruínas Olmecas poderia continuar indefinidamente. Até agora foram encontrados 40 locais. Em todos eles, além de monumentos e construções em pedra, há dezenas de aterros e outras evidências de trabalho planejado envolvendo movimentação de grandes quantidades de terra. Os trabalhos em pedra, terraplanagem, valas, lagos, canos e espelhos possuem um significado que os arqueólogos modernos não conseguem decifrar devido à falta de conhecimento sobre as origens dos Olmecas na América Central, a menos que consideremos a teoria dos poucos náufragos, com a qual não concordamos. As histórias aztecas descrevem o povo que chamaram de Olmecas, como descendentes de um antigo povo que não falava Nahuatl. Não se referem apenas a alguns indivíduos, sendo os fundadores da civilização mais antiga do México. As evidências arqueológicas apoiam essa ideia e demonstram que, de uma base ou área metropolitana adjacente ao Golfo do México, onde Laventa, Três Apotes e San Lorenzo formam um triângulo. A colonização e influência Olmeca estenderam-se para o sul, em direção a Guatemala e a costa do Pacífico. Especialistas em terraplanagem, mestres da escultura em pedra, construtores de valas, engenheiros hidráulicos, usuários de espelhos côncavos. O que um povo dotado como esse estaria fazendo na América Central? Os monólitos os representam emergindo de altares, que simbolizam entradas nas profundezas da terra, ou no interior de cavernas, portando estranhas ferramentas, como nesse encontrado em Laventa, onde é possível distinguir enigmáticos espelhos no capacete da figura humana. Levando em conta a habilidade, os locais e as ferramentas, chegamos a uma conclusão possível. Os Olmecas eram mineiros, vindos ao novo mundo para extrair metais, provavelmente ouro, e talvez minerais raros. As lendas de Votan, que falam de túneis sob montanhas, apoiam essa conclusão. Assim como o fato de que entre os antigos deuses Olmecas estava o deus Tepeoloto, que significa coração da montanha. Era um deus das cavernas com barba. Seu templo precisava ser de pedra, de preferência construído no interior de uma montanha. Seu símbolo glifo era uma montanha partida, e sua representação mostra uma figura segurando sua ferramenta como um lança-chamas, da mesma forma como visto em Tuya. Acreditamos que o lança-chamas, neste caso, provavelmente utilizado para cortar a rocha, não apenas para esculpir em pedra, como é sugerido pelo relevo conhecido como Daizu número 40, encontrado no vale de Oaxaca. Claramente representa uma pessoa no interior de uma área confinada, usando o lança-chamas contra uma parede à sua frente. O símbolo do losango na parede com certeza significa algum mineral ainda não identificado. Como tantas representações sugerem, o enigma dos Olmecas africanos está ligado ao enigma dos homens barbados do Mediterrâneo Oriental. Eles aparecem nos monumentos dos sítios Olmecas, tanto em retratos individuais como em cenas de encontro de grupos. Significativamente, alguns desses grupos são mostrados no interior de cavernas, como o encontrado em três apotes, que inclui um auxiliar carregando um dispositivo de iluminação, numa época em que apenas tochas eram utilizadas. Um monólito não menos surpreendente de Shao Katsingo mostra uma mulher caucasiana operando o que parece ser um equipamento sofisticado, e sua base ostenta o revelador sinal do losango. Tudo ali indica relação com os minerais. Será que os homens barbados do Mediterrâneo vieram para a América ao mesmo tempo que os Olmecas africanos? Eram aliados, ajudando um ao outro? Ou competidores querendo encontrar os mesmos metais e minerais preciosos? Ninguém sabe ao certo. Acreditamos que os Olmecas africanos foram os primeiros a chegar, e as causas que os levaram a isso podem ser procuradas no misterioso início da contagem longa, 3.113 a.C. Os estudiosos ficaram intrigados por que existem, nos sítios Olmecas, sinais de destruição deliberada. Não só a depredação de monumentos, incluindo as cabeças de pedra, e estruturas, como vandalismo, sugerindo violência e vingança. A destruição não parece ter ocorrido simultaneamente. As cidades Olmecas foram abandonadas gradualmente. Encontramos evidências de datas equivalentes a 31 a.C. em 3 zapotes, mostrando que o processo de abandono dos centros Olmecas, seguido por destruição violenta, pode ter durado vários séculos, à medida que esse povo desistia das cidades e se retirava para o sul. As representações desse período turbulento e dos territórios mais ao sul mostram os Olmecas já como guerreiros, usando máscaras assustadoras de águias ou jaguares. Uma dessas esculturas em pedra representa três guerreiros Olmecas, dois com máscaras de águia, segurando lanças. A cena inclui um homem aprisionado, nu e com barba. O que não fica claro é se os guerreiros estão ameaçando o prisioneiro ou tentando salvá-lo. Isso não responde à intrigante pergunta. Os negróides Olmecas e os homens barbados do Mediterrâneo estavam do mesmo lado quando os conflitos dividiram a primeira civilização da América Central? De qualquer forma, eles parecem ter partilhado o mesmo destino. Num local interessante, próximo à costa do Pacífico, chamado Monte Albán, sobre um vasto conjunto de plataformas feitas pelo homem com construções que objetivavam estudos de astronomia, podem ser vistos numerosos blocos de pedras, erigidos numa parede comemorativa, ostentando as imagens esculpidas de homens negróides em posições contorcidas. Por muito tempo foram apelidados de danzantes, dançarinos. Estudos mais recentes, porém, concluíram tratar-se de corpos de Olmecas mutilados, possivelmente mortos em algum levante dos nativos. Entre os negróides representados, há um homem barbado com um nariz semita, que parece ter partilhado o mesmo destino que os Olmecas. Acredita-se que Monte Albán tenha sido um centro urbano ativo, desde 1500 a.C. até 500 a.C. Assim, após alguns séculos de grandeza, seus construtores terminaram como corpos mutilados representados em pedra, certamente vítimas de tribos a quem tinham transmitido seus conhecimentos. Com o passar dos milênios, a idade dourada dos estranhos que vieram do outro lado do mar tornou-se apenas uma lenda. Em meio às antigas ruínas Olmecas, encontramos vestígios que desafiam nossa compreensão convencional da história. Os enigmas dos Olmecas africanos e dos homens barbados do Mediterrâneo oriental ecoam através dos séculos, sugerindo uma narrativa muito mais complexa e intrigante do que imaginávamos. Desde as colossais cabeças de pedra até os misteriosos artefatos de Jade, cada descoberta nos leva mais fundo no labirinto da história humana. As representações de guerreiros e o abandono gradual das cidades Olmecas indicam conflitos e mudanças sociais que ecoam até os dias atuais. A presença de elementos da cultura mediterrânea em terras americanas levanta questões sobre a interação entre povos antigos, suas migrações e suas motivações. Ao examinarmos os sinais de destruição deliberada e a transição de uma civilização próspera para o esquecimento, somos confrontados com a fragilidade das realizações humanas diante do tempo implacável. Os Olmecas, com sua engenhosidade e conhecimento avançado, deixaram um legado enigmático que desafia nossas noções convencionais de história e nos instiga a continuar explorando os mistérios do passado em busca de respostas que possam iluminar nosso presente e futuro. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!